Boa tarde moçada, estamos aqui na chácara aqui, fazendo umas reformas aqui, rapaz. Agora estamos na pintura. Vamos ver esse negócio aqui, bolei esse esquema aqui, subindo a escada que está um perigo, cara. Vamos ver esse aqui, uns caras de vassouras, tracinho da PT aqui, pegando o rei, olha. Vamos ver na segunda mão, rapaz. Vamos ver na chácara aqui, pelo carbo, a agência setérica. A outra aqui, olha. Se deixar esse meio aqui, não nos perdemos. Um lugar vai atingir demais, o outro vai com menos. Boa tarde para servir, boa noite, boa dia. Essa é a maçada. Quarta-feira, resto do feriado, mais um feriado, eu não quero nem saber do feriado, vou trabalhar. Vamos lá. Vamos lá. Se eu não falar que ele não tira nenhum, olha esse lado aqui, Alexandre. Tira dentes. Gente, onde abriu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A dor é doce, mas não é mole não. A magra está arrumando a estrada aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A natureza. Dentinho gostoso. Vamos lá. Vamos lá. Tem que dar um trato para esse novo. Vamos lá. 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 está no balanço da onda do vento se fosse no mar é o balanço da onda do mar, mas não é? aqui na varanda aqui eu já desço quando da mão o sete anão está na churrasqueira esperando churrasca ai que beleza, tá vendo? aqui ó, deixa eu dar uma mão daqui a pouquinho vem pra cá, o sol já está diminuindo aqui já estão aqui no meio do mato aqui ó olha o rocotinho lá em cima olha o matão, ai mamangava, sai bicho doido o trem sinistro ai amassada está aqui no meio do mato aqui ó e rapaz do céu, até mais que não chove não está no meio escuro ali rapaz se dá pra vocês ver o sol está da mesma direção pegando o sol mas boa tarde fui tchau